Olá, a produção e o consumo sustentáveis têm um ideal em comum, reduzir o impacto dos processos de produção sobre o meio ambiente e programar o desenvolvimento econômico social. A produção sustentável ocorre quando a indústria adota melhores alternativas para minimizar custos ambientais e sociais durante a extração, produção e descarte dos produtos. O setor industrial é um dos que mais provoca danos ao meio ambiente, seja por seus processos produtivos ou pela fabricação de produtos poluentes que apresentem problemas de disposição final após sua utilização. Se por um lado as tecnologias adotadas levaram à degradação ambiental, por outro elas possibilitaram maior eficiência no uso dos recursos naturais e a sua substituição de insumo no processo produtivo. Um exemplo marcante foi o melhor aproveitamento energético dos derivados de petróleo e a sua substituição parcial por outras fontes energéticas após o primeiro choque do petróleo em 1973. Observa-se também que cada vez mais pessoas estão conscientes do impacto que suas escolhas têm no mundo que as rodeia. Um crescente número de consumidores começa a questionar sobre as suas opções de compra. Que quantidade de lixo é criada pelo produto e pela sua embalagem? Que quantidade de água, energia e outros recursos são aplicados na sua produção e na sua eliminação? E quais são as condições de vida e de trabalho das pessoas que o produzem? Produtos que dizem ser amigos do ambiente podem mostrar-se muito pouco amigos quando se observa a lista de seus componentes ou se analisa o ciclo completo de vida do produto. Então, a ideia de consumo sustentável passa pela escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais na produção, na utilização e no descarte. O fato é que cada vez mais pessoas e atividades comerciais reconhecem e desejam capitalizar este reconhecimento. Isso mostra que a massa crescente apela à sustentabilidade. Portanto, o desenvolvimento tecnológico na direção de um padrão de produção menos agressivo ao meio ambiente é visto como uma solução parcial do problema. Até mais! E aí Obrigado.